Olá, boa noite! Eu sou o Repórter Coador. Hoje falaremos sobre o macaco sem dedo, o urso polar sem mão e o céu sem nuvens. Olha aqui, a montanha muito bacana também temos aqui no Repórter Coador. Temos o mar sem mágoa, temos a areia sem terra e temos também o chão sem terra. Vamos para os nossos comerciais e daqui a pouco voltaremos com o Repórter Coador. O Atílio na novela das oito, saindo do hospital. O Atílio na novela das oito, saindo do hospital. Vamos agora ao Rei da Tailândia. Remédio contra hemorróida. Contra hemorróidas, nova rotina! Que ca... Dois caipiras no interior. Um virou para o outro e falou assim, rapaz, eu já comi todas as moleques do interior. O outro falou, eu que já comi. Vamos fazer uma aposta, senta aí. Vamos sentar. Senta aqui, vai passar as mulher aqui. As mulher que você já comeu, você fala tico. As mulher que eu já comi, tu fala teco, beleza? Beleza, senta aí, compadre, senta aí, vai lá. Porra, passou a mulher, o cara, o compadre falou assim, eu e aí tico. O outro falou assim, e aí teco. O outro, e aí tico. Eu vou estar, e aí teco. E aí teco. E aí teco. E aí teco. É aquela, e aí teco. Deu oito horas da noite. Bateu o sino da igreja. Quando saiu a irmã e a mãe do cara que falava tico. Ele olhou, o outro não viu, falou. E aí, compadre, minha mãe e minha irmã saem da igreja. O outro falou assim, e aí teco, teco. Pa, 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 na, 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 na Obrigado.